Fala galera beleza? Novidades na área, experimente Caliber, um jogo de tiro grátis sobre as forças especiais de verdade. Combates rápidos e emocionantes em modos PvP e PvE, várias formas de desempenhar sua função em combate, com personalização e desenvolvimento do operador. Em comemoração do lançamento de Caliber, a Unse Game Studios, vai iniciar um evento especial por tempo limitado. Entre os dias 12 e 19 de abril, jogadores podem ganhar recompensas ao completar uma barra de progresso. As regras são simples, vença 5 partidas em qualquer modo, com exceção do prólogo, para adquirir moedas e preencher a barra. Aproveitem. Mais informações no link da descrição ou na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui, deixe o seu like, inscreva-se, comente e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui.